Como eu faço para não cair no plágio? Como que eu desenvolvo estratégias de escrita sem cair no plágio? Nesse vídeo o professor Fábio vai falar sobre várias estratégias que você pode ter para não cair no plágio. Papel e caneta na mão, muita atenção nessas orientações que sem dúvida vai te ajudar demais. E se você ainda está fazendo um projeto de pesquisa, assiste esse vídeo até o final que tem um convite muito especial para ajudar nos seus estudos. Ah, professor, como eu faço para não cair no plágio? Porque meu professor falou que está plagiado. É, basicamente você foi fazendo citações diretas. Ou, eu estou sendo elegante ao falar citações diretas. Eu já peguei casos de aluno colocar página inteira, quase colocar outro TCC ali. Tem estratégia? Sim, reescrever. Reescrever o texto, reescrever. Faça isso frase a frase. Imagina que tem um capítulo que você fala Nossa, vou ensinar uma técnica aqui. Só isso aqui já é ponto crucial para você sair do plágio e tornar o texto seu. A única coisa que você tem que ajustar, provavelmente você vai ter que colocar a pude, que não é tão recomendável. A pude é ler um autor em outro autor. Mas você não vai cometer nenhum crime. É uma técnica. Frase a frase, você vai reescrevendo. Então, você vai na construção da frase. Se ela começa, no entanto, procura lá. Aqui na barra, Sunil, Google. Dicionário de sinônimos. Vai lendo a frase, tenta reescrever aquela frase, aquele trechinho com as suas palavras. Quando você está reescrevendo, essa frase, essa palavra, quero trocar por aquela. Que palavra que eu uso? Dicionário de sinônimos. Digita. Ah, por exemplo, vou colocar aqui algo simples, vai, mas entretanto, vai, sinônimos. Eu estou falando sinônimos, entretanto. Coloquei entretanto no sinônimos, aí ele me traz alguns sinônimos de entretanto. Estou indo, mas, porém, todavia, contudo, no entanto. Você troca essa palavra. Vou pegar uma frase de um texto esse aqui. Vou pegar aqui a definição de aprendizagem motora. Provavelmente vai estar um texto do McGill Care. Vou pegar uma frase aqui. Para compreender a pessoa em termos de comportamento humano, a perspectiva desenvolvimentista defende. Então, para compreender a pessoa... Pessoa, o que é similar? A pessoa é o indivíduo. Para compreender, será que pode ser entender? Então, vamos lá. Aí ele escreveu. Compreender, sinônimos. Entender, alcançar, atingir, assimilar, aprender, não. Conter em si, estender a situação, abranger, não. Para interpretar. Eu gostei... Para compreender, interpretar. Eu gostei dessa frase daqui. Para interpretar a pessoa, trocar por indivíduo em termos... Isso vai, eu já tenho em termos... Um sinônimo no que se refere, no que trange ao comportamento humano. Manter o comportamento humano. Já tirei essa pequena frase. Aí é assim, ó. A perspectiva desenvolvimentista defende. Ah, beleza. Vou trocar o que que eu posso trocar por perspectiva. Perspectiva, a interpretação e defende. Protege, salvaguarda, preserva, resguarda, não é... É defender, navegar, não, não. Argumenta. Argumenta é uma palavra boa. Vou tentar ler, eu estou falando de cabeça. A palavra original era... A frase original é... Para compreender a pessoa em termos de comportamento humano, vírgula. A perspectiva desenvolvimentista entende. Aí, o que eu coloquei, ó. Para... Eu agora tenho que ser a parte entender. Pode ser agora... Vou usar entender. Para entender o indivíduo no que se refere ao comportamento humano, vírgula. Pode-se compreender, né, que aqui é tal o... Compreendido. Pode-se compreender... Não, a perspectiva. Sob a ótica, a perspectiva. Sob a ótica desenvolvimentista, entende-se, que é o defende-se, que... Você viu que eu fui fazendo de cabeça, que eu devia ter escrito. Mas você tendo já sinônimos da frase, você constrói a frase do mesmo jeito, encaixando sinônimos. E, assim, vários sinônimos. Você reescreve. Não é o desenho mais bonito. Não é a maneira mais bonita de se construir a frase. Mas é uma maneira estratégica de se construir a frase saindo do plágio. Aí, o que você tem que ajustar é a citação, porque você não está pegando a fonte primária, que aí você faz aquela citação, sei lá, Silva 2000, mas está lá Silva 2000. Você lê o Silva 2000 no Gomes 2010, então é Silva 2000, Apude e Gomes 2010. Você tem que arrumar o Apude. Mas você vai fazendo isso. Imagina que eu peguei um capítulo inteiro, que me interessa, eu li esse capítulo, ele se encaixa. Você vai reescrever o capítulo inteiro. É o cenário ideal? Não. É um crime? Também não, porque você está reescrevendo o texto. Ó, a Roberta perguntou. Escrever com as suas palavras o que você entendeu? Sim, você tem que reescrever com as suas palavras. Aí, a minha sugestão, porque eu usei uma técnica para reescrever exatamente o que estava ali. Às vezes, com o que você escreveu, pode explicitar uma outra interpretação. Aí, é legal você dar para uma pessoa leiga o que você está entendendo com essa frase. Dá para alguém ler aquilo, manda para o WhatsApp para alguém, mandar um áudio para você, o que entende, para ver se faz sentido, porque às vezes você está tão envolvido com o texto que você escreve com as suas palavras e falta um pedaço, um trecho. Então, é interessante que você tenha um resguardo ali, no sentido de alguém te dar um feedback. Ó, eu entendi isso. Aí você fala, putz, legal. Imagina você a noite toda mandando frases que você escreveu da maneira que você entendeu para alguém te falar o que ela entendeu sobre aquilo. Você está fazendo um projeto de pesquisa e ainda está com muitas dúvidas? Está gerando aquela angústia porque você lê, lê e não sai do lugar? Então, relaxa. Eu já passei por isso e sei como te ajudar. Por isso, estou aqui compartilhando hoje um pouco do meu conhecimento e preparei um presente para você. Construí uma sequência de vídeos com passo a passo para você sair com o seu projeto de pesquisa pronto. É isso mesmo. Seu projeto de pesquisa de forma bem simples e objetiva. Para saber mais, clique no link que está aqui no card, nas descrições do vídeo e no primeiro comentário é fixado e bora lá.